Música Na madrugada desta quinta-feira, novas instabilidades se formam sobre o Paraguai e avançam em direção ao Rio Grande do Sul. Com isso, volta a chover já na parte da manhã em todas as regiões do estado. Em Porto Alegre, a temperatura mínima fica em 12 e a máxima em 19 graus. Em Cachoeira do Sul, na região central, a mínima será de 11 e a máxima chega aos 19 graus. Em Rio Grande, no Sul, a mínima será de 10 e a máxima não passa dos 15 graus. A Ana Paula é moradora do Parque Recreio. Com a chegada do frio, ela decidiu abrir as portas de sua casa para que outras pessoas pudessem escolher algumas peças de roupas doadas pela população por meio do projeto Meu Inverno Mais Quentinho. Cada um que faz um pouco de ajudar, um ajuda o outro, a gente vai conseguindo alguma coisa. Porque o programa Meu Inverno Mais Quentinho foi uma metodologia criada para fazer chegar onde as pessoas, às vezes, nem sabem da sala de roupas ou não têm até a iniciativa para sair de casa e procurar. Então, o programa chega até as pessoas. O público prioritário são os beneficiários do Bolsa Família. Então, nós fechamos médias 10 mil peças mês que as pessoas vêm buscar e esse ano a média já está acima. Isso significa que a crise agravou um pouco, a situação agravou para as pessoas. Então, nós estamos num cenário de 14 milhões de desempregados, evidentemente que as coisas apertam. A Valesca veio com a família até a casa da Ana para buscar alguns agasalhos para a família. As crianças, né, crescem ligeiro, daí a roupa ficou pequenininha e eu, como tenho bastante, daí o que vim sempre ajuda. Muita gente é beneficiada com as doações e é por isso que elas precisam ser cada vez maiores. Por isso que tem várias formas para ajudar. Dá para deixar uma peça em um desses cabides comunitários, levar na sala de roupas, entregar nos pontos de coleta e, é claro, ter sempre a vontade de fazer o bem para alguém.